Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje eu vou falando pra galera aqui, vamos ficar em fila aqui todo mundo, né, do clã, pra poder a gente tirar um print, mas eles não fazem ideia de que eu tô com a mão aqui, tropa, que eu tô com a bazuca na mão, eu vou matar todo mundo, eles não fazem ideia. Platini, já morreu pra bazuca hoje, bem, platini. Bom, tropa, então falando pra eles aqui, ó, fica todo mundo em fila. Vou aproveitar e apresentar pra vocês, só tem um que tá offline, que tá trabalhando, mas ele fica responsável na parte da madrugada, né, de noite, pra ficar online. Ó, esse é o John Ring, ele é do México, é mexicano, essa é a Tixa, Dark, o marido dela, e o Felpy, aí é o vizinho deles, e o Snape, que é o filho deles. Toma, platina, meu Deus, morreu todo mundo, achei que ia um ele ficar vivo. Vai, 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 meu Deus do céu, cadê a gasolina, tropa? Meu Deus, platininha, cadê o gás, moço, vai morrer, platina, será que eles vão se vingar, tropa? Meu Deus do céu, vai, vai, acelera, eu já fiz a rampa ali, tropa, eu acho que ele nem percebeu, corre bem, acelera, acelera, vem, tá dando liberação, eu acho que eles vão vir atrás de mim, tropa. Acelera bem, corre, Alfa, corre bem, acelera, acelera muito bem, acelera, acelera bem, acelera muito. E a coragem de voltar pra base agora, tropa? Deixa eu mandar risadinha aqui, porque eu gosto de zoar, né, tá ligado? Porque é o Alfa, velho, aqui é o Alfa, bem, respeita, platina. Bom, tropa, aqui, ó, eu vou mostrar essa foto pra vocês, e já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Bom, tropa, aproveitando pra falar pra vocês, ó, pra quem não for inscrito ainda no canal do Free Fire, do colega meu, que joga demais, tropa, joga muito lá no Free Fire, vai, corre lá no vídeo, vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do vídeo, tá? Entra no link, vai lá, se inscreve no canal e comenta no vídeo dele. Vim pelo Play Alfa, beleza? Tamo junto, é nóis. Então, ó, esse cara que tá deitado aí, ele é membro de um dos clãs, um dos clãs, né, que quem raizou a gente foi dois clãs que tavam se juntando. Eles, porque, como eu falei pra vocês, tropa, eles tavam sendo raidados, raidando um ao outro, e depois eles pegavam e se juntavam pra poder raidar a gente, né? Esse aqui foi uma base, né, no meio do jeito que a gente achou, de ruchadores de servidor, né? Foi um cara que tava ruchando o servidor, acabou entrando aí, se eu não me engano, tá em nove dias aí no servidor, tá com duzentas e poucas horas, duzentas e seis horas aí no servidor, né? Então a gente acabou dominando o servidor sem raidar ninguém, tropa. Mas como assim terminou o servidor sem raidar ninguém? Isso não existe. Existe e eu vou explicar pra vocês agora, tropa. Deixa eu só raidar essa base aqui, já vou falar sobre esse assunto pra vocês. Porque esse aqui, se eu não me engano, esse cara até é youtuber, é JohnTV, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu já ouvi falar desse canal. E é isso, tropa, a gente já pegou aí no início aqui, a gente tá fazendo ronda no mapa agora, 24 horas. Ó a bamba, meus platininhos, tá dormindo bem? Parece que estão dormindo aqui dentro da base, tropa. A gente olhou aqui na... Ó, já tá aberto, achei que teria uma... alguma outra parede aqui, alguma coisa. Ó, aqui ó, como vocês podem ver, JohnTV, esse cara, se eu não me engano, deve ser youtuber também. Eu já... Cuidado, platininha, platininha, cuidado com a bamba, mano. Ali não pegou, não. Então é esse, tropa. Como vocês podem ver o nome dele aí, eles tentando rushar o servidor. Já estavam até com bastante luxo, né? A gente tá fazendo ronda no mapa agora, no servidor inteiro, 24 horas. A gente tá fazendo cartão também, a cada uma hora a gente faz cartão, a gente busca navio, a gente busca drop, tá? Então não vamos deixar nada no mapa pra poder inimigo entrar no servidor rushando e pegar sala ou fazer cartão, né? No caso, fazer cartão, ou pegar drop ou pegar navio. Então a gente tá fazendo tudo, não tá deixando nada pra trás. Não vamos deixar nada passar. E ao mesmo tempo também, tamo continuando farmando, né? A gente tem a nossa meta, tudo. Próximo vídeo, tropa, eu vou mostrar pra vocês, né? A base, como que ficou a base, tudo. E... Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente conseguiu dominar o servidor sem raio da ninguém. Então, tropa, como eu tava falando pra vocês, no início eu comecei a base solo, né? Porque eu tava solo no servidor. E aí eu resolvi abrir o clã, né? Apareceu esse casal de jogador, de player, né? Que era o marido, a mulher e o filho. Daí eu vi que eles jogavam bem. E eu falei, cara, compensa, eu vou abrir o clã. E eles me jogam tão bem, tropa, que me incentivou a abrir o clã. E eu peguei a brief, porque me senti incentivado. Jogam demais, tá de parabéns. Os outros membros também estão de parabéns. Jogam demais. Eu queria agradecer o clã Alpha também, porque deu essa força pra gente. Deu esse ânimo, né? Porque eu tava realmente desanimado, tropa. Jogando solo, desanima. Porque é muito clã, como vocês viram no primeiro vídeo que eu postei desse servidor. Eu tava querendo sair do servidor, tropa. Eu não sabia se ia ficar ou não, porque não compensa. Era quatro clãs, velho. Se juntando pra me raidar. E eu tava solo. E aí eles apareceram e me animaram de novo, né? Então é isso, tropa. A gente, às vezes, na vida, precisa de um incentivo, né? E eu quero agradecer a todos os membros aí. O Ringo, o Mexicano, a Tixa, o Snake, Dark, Felps. E também o... Esqueci o nome do outro agora. Platina! Tá esquecidinho, Platina! É o R1, lembrei. É porque o nome dele fica bugado pra mim. Eu não consigo saber qual que é o nome dele exato. Porque o celular dele é Android, meu iPhone. Daí, dependendo do nick, de jeito que eu colocar, igual no Free Fire. Fica bugado. Então... É... A gente tá rushando o servidor, tropa. Tá rushando o servidor. A gente tá dominando... Tá com o servidor dominado. Por quê? Todo o clã, desde o início do servidor, como eu falei pra vocês, todos eles... Eu não sei o que eles fizeram, o que eles pensaram, que no início do servidor... Eles ficavam raidando eu 24 horas, tropa. 24 horas tinha que ficar na base. Eu não podia ficar off. Então eu tava cansando. Tinha que ficar acordado muito tempo. Ficar cuidando da base. Porque toda vez que eu ficava off, ficou entrado na base, os caras já estavam no loot. Então... Aí eu recuperava a base. Tranquilo. Recuperava a base. Só que... Cara, tinha que farmar. Tinha que fazer bomba. Tudo. E não tinha tempo, tropa. Não conseguia upar a base. Não conseguia fazer nada. Eu tava cansado de ficar online já esperando. E aproveitando também, tropa. Pra falar pra vocês em relação ao clã. Pra quem quer entrar no clã. A gente já está em 7, tropa. Tem mais um que tá pra entrar no clã também. Como eu falei pra vocês, não vou jogar em 10 no clã. Vou jogar apenas em 8. Por quê? Por causa de... De permissão do gabinete. No gabinete, pra quem não sabe, só dá pra colocar 4 pessoas. Então fica eu e mais 3. Então por isso que a gente tem que fazer um jarvan. Eu vou mostrar pra vocês. Chegando na base. A gente fez um jarvan do lado da base. Pra ficar 4 membros do clã. Então fica 4 no jarvan e 4 na base. O loot fica na base principal. Esse servidor aqui ainda ficou muito complicado. Porque a base foi feita pra solo. Então a gente não pode abrir muito espaço dentro da base. Porque se abrir muito espaço, a base vai acabar ficando com muito pouca parede pra chegar no loot. Então os caras chegam no loot muito fácil. Então a gente tá pegando o pan também pra stealth. Vou deixar... Chegando na base ali, você já vê como é que tá sendo ocupada. A gente tá sobrando muito loot na base. Muito loot mesmo. Nós estamos comprando tudo que tem na loja. Buscando navio, pegando drop, fazendo aquele boot lá da militar toda hora também. Aquele da... Da bio-reserve também a gente tá fazendo toda hora. Não tá deixando nada. Porque se caso inimigo entrar no servidor, ele não vai ter nada pra fazer. Não vai ter cartão pra fazer. Não vai ter drop pra pegar. Não vai ter navio pra pegar. Não vai ter nada pra pegar. Então não compensa ficar no servidor pra quem quer ruxar servidor, né? Tropo. E é isso que a gente tá fazendo agora. Tá revezando também, né? Estamos revezando pra quem vai fazer ronda. A gente faz ronda um pouco. Um farma couro, outro farma combustível, outro farma peça. E os faz cartão, outros busca drop. A gente tá aí. E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu tô muito animado com o clã, tropo. Eu tô muito animado mesmo pra quem jogou solo a vida inteira, né? Já tô muito tempo jogando solo. Então eu já tava realmente, tava muito desanimado, como eu falei pra vocês. Porque entra no servidor, aí entra dois, três clãs que se juntam. Aí pega e fica querendo te raidar. Você não pode ficar off. Porque se você ficar off, você acaba sendo raidar. Então aí eu fico quitando o servidor, né? Eu já quitei muito servidor por causa disso. Eu tô no servidor sozinho. E aí acaba entrando dois, três clãs no servidor e ruxa, velho. E aí eu não posso ficar online. Não posso ficar off, né? No caso. E eu tenho outras coisas a fazer também. Todo mundo tem. E a gente não pode ficar 24 horas no jogo. Então eu tô muito animado, tropo. Essa aqui é a base que eu falei pra vocês. A nossa base. O próximo vídeo provavelmente eu vou mostrar. Ainda não vou poder mostrar, tropo. Como é que ficou a base por dentro. O luz que a gente tem. Não posso mostrar a base por dentro ainda totalmente. Porque o servidor ainda está com 200 horas, né? Então pode entrar alguém no servidor já sabendo como é que funciona a base, tudo. Ali é o nosso jarvão, onde ficam os outros quatro membros. E aqui é a nossa base principal, onde fica quatro membros. Com permissão do gabinete, beleza? Eu tenho permissão no outro gabinete também, tá, tropo? Mas aí pra gente pode deixar sempre... Por que que tem que fazer isso, tropo? Porque daí pode deixar os rastradores ligados, né? Pra gente não ter perigo. A gente pode ficar off daí. Deixa todos os rastradores ligados, né? Vamos deixar em torno aí de 70, 80. Tirar um printzinho pra deixar de capa. Platina, olha o printzinho, mano. É, tirando um print pra deixar de capa no vídeo aí, como vocês viram, né, Platina? Então é isso, tropo. O servidor tá dominado. Aí eu vou... É, um pouco mais pra frente, tropo. Quando tiver mais hora já pra acabar o servidor, eu vou mostrar o vídeo da base pra vocês. Vou mostrar por dentro da base como é que ficou. Eu abri uma sala pros players, né, os membros do clã. Deixar suas coisas privadas, porque todo mundo gosta, tropo. Independente se tá em clã ou não. Todo mundo gosta de ter seu baú privado, né? Com a sua arma, com a sua preferida, com a sua roupa preferida. Eu, principalmente, eu gosto muito da QBZ full, né? Eu gosto da QBZ ou da M4 full. E uma sniper também com Miro 4X, né? E a roupa de spell completa, né? Então eu gosto de deixar minhas coisas separadas pra ninguém ficar mexendo. Então cada um aqui na base, eu abri uma sala. E coloquei um baú pra cada um com nome. Daí cada um coloca o seu cadeado e não precisa me passar a senha, beleza? Daí a pessoa coloca o que quiser dentro do seu baú. Fórmulas também, temos muitas regras no clã, tá, tropo? Então no início do servidor, apenas o líder, no caso eu, sou o único que pode aprender fórmulas. O único que pode raidar. Ninguém pode raidar sem eu ou ficar sabendo. Tipo, se for raidar, avisa, entendeu? Ninguém pode aprender nada. Se aprender fórmulas, se treinar, não pode, tropo. Beleza? Mas são apenas regras, né, de início do servidor. Depois, conforme vai o tempo, eu vou liberando pros membros aprenderem também. E também tem outra sala, né, que é a sala de onde ficam os baús de farm. Também, cada baú tem o seu nome. Só que cada um coloca a sua senha e passa pra mim no privado, tá? Então não tem perigo de um pegar o farm do outro. Não que vão fazer isso, mas é pra não ter perigo, né, tropo? Então, como eu tava falando pra vocês, em questão de vaga também do clã, tropo, eu acho que não vai ter mais vaga, tá? É bem provável que o outro membro, esse outro player que está pra entrar no clã, é bem provável que ele entra, tá? Mas se caso não entrar, vai abrir uma vaga sim, tropo, então eu vou entrar em contato com aqueles que...